Meu muito bom dia a todas, a todos. O Rio de Janeiro tem uma particularidade. Me permitam fazer uma pergunta a todos vocês. Levanta a mão quem conhece, tem parente ou tem alguma ligação com alguém do Rio de Janeiro, por favor. Praticamente em todo o auditório. Por essa razão e por outras que todos sabemos, será fundamental nessa campanha que vem pela frente que todo o país se una para fazer campanha no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é imprescindível na geopolítica futura para chegarmos à presença da República. Para acabar com o que está aí. O que está aí basicamente é por um lado a administração da pobreza e por outro lado a semvergonhice escarada de aliciar de todas as maneiras possíveis os políticos e partidos políticos em prol do esquema do poder. A política de Pires nas mãos, típica do tempo da ditadura, hoje em dia ela alcançou estágios comensuráveis. O que se vê a cada hora é governador e prefeito atrás do governo federal para que tenha algum tipo de dividendo. Nós vamos romper com isso, em mesmo lugar, libertando a pobreza, como diz a S, colocando 10% na educação do PIB nacional e ressituando não apenas ideologicamente na centro-esquerda do partido como do ponto de vista ético, que é indispensável para o futuro do nosso país. Esse momento é um momento de alegria, de confraternização sim, mas o convite é que todos nós tenhamos profunda reflexão, profunda consciência do nosso desafio. Cada um de nós arregaçarmos as mangas, irmos para as ruas, irmos a todo o tecido social, a classe média, a A e B, isso a gente já vai ganhar. Nós temos que ir para a D e E, ter proposta, mostrar que nós temos as perspectivas reais de construir uma nação mais justa, mais igual e mais desenvolvida. Meu grande abraço a todos que estão aqui. Vocês não têm dúvida que se nós estivermos juntos, e a unidade hoje já se revela o completo no nosso mínimo. Agora, o nosso desafio é irmos às ruas, é lutarmos para o reencontro do Brasil com a sua história, a história do desenvolvimento, a história da justiça social, a história que se escreve no PSDB com nome e sob nome. Aécio Neves, um abraço para todos!